O que se pegou? Ele pode ver a bola do Leite, ele já... Fia a mão do lado. Mas é claro, tudo é consciente. Pronto? Você liga, cara. A bola ali da esquerda vai vir na direita. Não, tudo bem. É o ar que ele tem. É o ar que ele tem. É o ar que ele tem. Agora, na hora em novembro, fica bem... Não, não. Eu acho que ele mora ali em Brasília. A gente está acusando a rua. Não sei se não é pra quem ele vai trabalhar, porque ele não pode. Agora, ele tem que ter uma hora que eu moro, mas ele está aberto. O povo não foi embora. Não, não. Vai, cara, ele é a cabeça aqui. Ele fica lá... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?